A BIDADE NO BRASIL Unimplor, no vet Esta é uma das casas onde tu viveste, cá em Portugal Vieste para cá, ficaste seis anos, era esse o plano ou não? Na verdade eu cheguei aqui com um ticket de uma direção só 70 dólares na bolsa Eu não tinha muitos planos para sair aqui Tinha a oportunidade para trabalhar em uma restauração Numa caça aqui em um bairro alto, na rua atrás desta E depois me deitar nesta caça aqui na rua da Baroca O que é que te fez ficar tanto tempo por cá? Adorei o lugar, estive muito inspirado aqui Fiz muitos amazados aqui Adorei o lugar, peguei altas ondas aqui neste país E não precisei ser convenciado para ficar aqui Era uma coisa natural que aconteceu Tu nasceste na Califórnia Nasci em Califórnia, sul de Los Angeles E comecei a viajar relativamente cedo E mudei em 91 Morei o metade de um ano em Grécia Depois estive um ano em Japão Cheguei em L.A. e no momento que cheguei lá Entendi que não queria estar lá mais E fugi Ah não, já precisei de uma dança Uma dança de grandes Queria surfar Também queria uma cultura urbana muito interessante E estas duas coisas não se perdem Sempre existem um lado da outra E já tinha o meu radar no Portugal para algum tempo Como é que é sair da Califórnia e aterrar aqui no bairro Alto? É um choque muito grande, não é? É verdade Imagina É o meu primeiro contato com Portugal Era com o bairro Alto mesmo Paguei Apanhei um táxi no aeroporto Cheguei na rua da Atalaia Imagina Era como um filme da Faline Ou alguma coisa Eu nunca vi figuras assim na minha vida Na época tinha muito bérbados na rua E fiz nomes meus para elas Tipo, todo mundo tinha nomes Criaste as duas personagens aqui dentro Sim, sim, sim Foi muito figo mesmo A maior aventura Dona Conceção Olá Estou muito mal enfiocada Um beijo Tudo bom? Já não o vi há quanto tempo? Diz que ele saiu daqui Não, ele escreveu um gostal Escreveu um gostal lá fora Muito bonito E abri cá Outro dia também Também entrou em casa E hoje é um pouco Se não vai vir aqui em 12 anos Sim E como é que era quando ele vivia aqui? Fazia muito barulho? Não Era só uma vez É aquele que entrou lá em cima De preto Depois que eu cá Tinha toda em baixo O resto não Era assim, a dinheira boa rapaz Tchau, mamãe Tchau, não é? Tchau, tchau Ítaca 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 O teu nome é grego Ítaca também é um nome grego Qual é o significado dessa palavra? No meu caso O nome Ítaca é o nome de uma poema De Constantinos Cavafi Que foi escrito em 1911 Tipo, objetivo Tu precisas ter um foco Tipo, objetivo Na cabeça Mas não Corridas Para chegar no No, teu Objetivo Porque Se tu chegas Na Ítaca E não é nada especial No mínimo Este objetivo Te forçou Para sair de casa Para ter estas aventuras A tua vida tem sido assim. Eu acho que é um mapa, uma guia da minha vida, esta poema. Essa é a razão que resolvi usar como uma mesma. Em 1991 foi quando tu vieste para cá? Em 1992. Foi aí que começou a música Ítaca. E desde então já lá vão cinco álbuns. Cinco álbuns, já participei com muitos artistas portugueses. Cool Hip Noise, que gravaram a maioria dos instrumentos do primeiro disco. Primitive Reason, Mind the Gap, Amor Maçônica da República, The Grand Son of Lisbon. Só Get Up e depois escrevei de novo com DJ Vibe. Ano passado tem uma chamada You. Marta Dias, cantora da Fado. Estive bastante ocupado na época que estive aqui. Este é um dos teus trabalhos, um dos teus hobbies também. Como é que nasce uma peça destas? Sempre começo com uma prancha partida, abusada ou de lixo e começo a portar e depois começo a dar novas texturas e depois tinta e depois acabei com um finishing. Aquele plástico que eu uso. Para acabar. Estou para dar o shine. Sim. Quando é que tu começaste a fazer este tipo de esculturas? Eu já estive a fazer esta série, o Reincarnation of a Surfboard. As reincarnações das pranchas de surf desde 89, acho eu. Cabrei uma prancha minha, praia de Newport, California. E coloquei na parede para um ano ou alguma coisa e depois comecei a pintar, depois cortei algumas coisas. Era a decoração do meu apartamento e alguém pensou lá que é uma escultura interessante, queres fazer mais. Eu nunca pensei, na verdade era uma obra da arte, mas começou assim. E outra coisa que tem a ver com este espaço, com esta galeria onde estão as tuas peças, é a fotografia. Essa já vem de há muitos anos. Sim, sim. Como é que começa a fotografia na tua vida? O meu pai era um fotógrafo amador, sempre tinha máquinas fotográficas em casa. Eu já estive a fazer fotografias desde era criança, quase toda a minha vida já foi documentada fotograficamente. Mas comecei a fazer mais experiências fotográficas. É o projeto da minha vida, de uma maneira. Tipo, jornalismo historial. Mas a fotografia depois também tornou-se o teu trabalho, não é? Sim, sim, sim. Nunca era o maior foco da minha vida, mas durante os anos fiz na época que vivia na L.A. Trabalhei para Priority Records em Hollywood e fiz muitas capas para discos de rap, hardcore rap, estrelas de rap, Dr. Dre, Eazy-E, N.W.A, pessoas assim. Trabalhei também na cena da moda, mas nunca era o maior foco da minha vida, mas era uma coisa, um sideshow do meu trabalho artístico e eu trabalhei comercialmente com fotografia. Tchau. 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 Tchau.